Sila Não, você sabe que eu te amo, você é minha paixão Talvez uma simples discussão, faz você me dizer coisas, entristece o meu coração Você diz pra mim que vai embora, e que nunca vai voltar, só pra mim acreditar E pede pra mim não chorar, prefiro não acreditar Que você não me ama, que você não me quer mais O meu coração reclama, porque ele escolheu pra ser minha mulher Amor, não faz assim comigo não, você sabe que eu te amo, você é minha paixão Amor, não faz assim comigo não, você sabe que eu te amo, você é minha paixão Talvez uma simples discussão, faz você me dizer coisas, entristece o meu coração Você diz pra mim que vai embora, e que nunca vai voltar, só pra mim acreditar E pede pra mim não chorar Prefiro não acreditar, que você não me ama, que você não me quer mais O meu coração reclama, porque ele escolheu pra ser minha mulher Simbora no céu